Fala galera do Garage RJ, beleza? Bom, estamos aqui na Fiat, na Eurobarra, pra gravar este carro aqui, um Fiat Fastback, um Audace, olha que bacana galera. Aqui tá bem tranquilo, a gente tá embaixo aqui da loja, a gente tá aqui, consultou o Fernando, pô, tem um carro lá que ia gravar, eu falei, pô, vambora, vou gravar o carro, tá aqui ó, um Turbo 200, olha que bacana. E essa cor tá bem bonito né, ele é um cinza clarinho, nós gravamos um que tava lá na loja, lá na parte de cima, que era um cinza mais escuro, olha só, bem bonito esse cinza né, olha que legal cara, detalhe da grade dele, né, aquela, essa é a versão de entrada tá, do Fastback, então você repara que tem uma coisa que é mais simples, por exemplo, não vai ter o falou de neblina, onde seria o falou de neblina, você vai ter aqui uma capinha escrito Fiat, Temos aqui, isso aqui e a grade em preto fosco, né, mas legal que eles mantiveram isso aqui, esse prata aqui, na parte superior, que dá um charme no carro né, também tem essas entradas de ar aqui na lateral, olha que bacana, elas saem ali na caixa de roda, então a chave dele também já é bem completa, então cara, a versão Audace já oferece muito né, lembrando, é um carro que tá custando aí a partir de 129 mil reais, oferece um bom custo-benefício, amplo espaço interno, bom porta-malas, confortável, confortável, esse motor 1.0 de turbo né, 3 cilindros, de 130 cv, 20 de torque, oferece muito também, aliado ao câmbio CVT, a gente acelerou o carro aqui, pra botar nessa baia aqui basicamente, e o ronco dele é mais interessante que o do 1.3 cara, é curioso isso, aqui nós temos a chave do carro, ela tem travamento, abertura, abertura do porta-malas, olha o LED cara, que bacana, todos tem um farol com LED, rodas de liga leve em todas as versões, olha que bacana essa traseira cara, eu só colocaria a luz da placa em LED, já ia ficar um tapa na cara ó, como o carro está trancado, nós vamos aqui pra dianteira dele, eu vou clicar duas vezes na chave, e o carro já vai abrir, uma, duas, e o Fiat Fastback está em funcionamento, vou mostrar aqui pra vocês, vou colocar na mão, ele já destravou, ele só não continuou ligado porque ele está com pouco combustível, olha isso, estamos a bordo do carro, temos aqui iluminação, volante revestido em couro, temos pedal shift, aqui a tecla Sport, câmbio automático CVT, freio de mão eletrônico, esse porta-objeto, esse porta-copos, né, com esse porta-objeto é bem curioso, painel digital, olha que legal, a multimídia faz uma apresentação, essa multimídia também é menor, ela é o mesmo tamanho, né, moldura, só que a tela é menor, do que a das versões mais top, mas já é um carro bem legal, oferece muito, ó, tem aqui o ar digital, tem carregador por indução, cara, já é bem completo o carro, eu achei bem interessante, se fosse pra comprar a versão 1.0, eu provavelmente viria na versão Audace, né, ela só não vai ter rebatimento elétrico no retrovisor, os bancos serão em tecido, não vai ser em couro, mas você já está levando um carro muito completo, muito bacana, esse volante que é um charme, né, esse volante é muito bonito, ele tem uma boa empunhadura, tem todas as funções aqui, atender, desligar uma ligação, mexer lá no computador de bordo, ele só não vai ter, por exemplo, o painel digital, né, mas já é bem interessante, tem as assistências, só que legal, assistência ao motorista, informações do veículo como turbo, potência, força G, pressão dos pneus, horas do motor, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, então, é, isso aqui é interessante, horas do motor, você consegue ver quantas horas o motor ficou trabalhando, né, bem legal, revisão, tensão da bateria, percurso A, percurso B, economia e o velocímetro digital, temos, colocando aqui um carro em R, câmera de ré, e ela mostra o gráfico também, né, isso é bem interessante, D, e aqui as trocas sequenciais, carregador por indução, entrada USB normal, USB do tipo C, temos aqui o hold, que é como se fosse o auto hold, freio de mão eletrônico, esse porta-objetos enorme, embaixo aqui desse porta-copos, dá para se esconder algo aqui, apoio de braço, revestido em tecido, cara, eu gostei muito desse carro, achei muito bonitinho, olha isso, que bacana, detalhe do painel dele, os detalhes bem interessantes, que também tem uma textura aqui, olha isso, aqui também, ó, os quatro vidros, um toque sobe, um toque desce, temos aqui o vidro do carro elétrico, e aqui, porta-objetos, temos regulagem do volante, como altura, e somente altura, tá, nas versões mais topo de linha, nós temos altura e profundidade, tem pedal shift, temos os botões aqui, né, igual nos carros da Jeep, Natura, aqui você toca a rádio, e do lado de cá, você aumenta o rádio, ó, ó, estamos aumentando, e agora estamos diminuindo, vamos colocar aqui alguma rádio que esteja, para vocês poderem ouvir, é que a gente está aqui embaixo da loja, então vai pegar muito ruim o sinal, deixa eu ver aqui, vamos ver se a gente bota aqui alguma rádio, para vocês poderem escutar, é, não vai pegar, galera, a gente está aqui embaixo, não vai, pelo visto, não vai pegar de jeito nenhum, é, não vai, rotação do motor, velocidade, aqui, o computador de bordo, nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento, painel do carro, retrovisor fotocrômico, iluminação, quebra-sol com espelhinho, aqui também, quebra-sol com espelhinho, temos PQP, diretão, aqui também, lado de trás, aqui também temos iluminação, e aqui, nós temos nada, pelo motorista, mas de todo aspecto, o carro é bem completo, temos aqui o traction control plus, alerta de faixa, dá para desativar, e esse botão aqui, ó, que ele vira 2 em 1, ele vira temperatura, e ventilação do ar-condicionado, ó, o carro já ligou, direção elétrica, cara, muito leve, olha essa direção, mano, levíssima, desliga ele aqui, ele não vai ter o rebatimento elétrico, nas versões mais topo de linha, puxar aqui, para mostrar para vocês, o capô do carro, cara, gostei, eu comprei, nesse configuração, cara, olha essa cor, olha essa cor, como ficou bonito, esse cinza, claro, bem interessante, olha isso, vou mostrar aqui para vocês, a parte do motor do carro, olha aqui, cadê, para a gente poder mostrar aqui, para vocês, o capô dele, você aperta aqui, já vai liberar o capô, está aí, o motor 1.0 turbo, 3 cilindros, o GSE T200, bem interessante, ali você tem a vareta, que você vai levantar, para colocar no capô, ele não tem manta acústica, detalhe aí, bateria mouro, escapamento dele virado aqui para frente, detalhe da turbina dele que fica aqui, e é isso, a sonda lâmpida dele aqui, a sonda aqui, que vai fazer a leitura dos gases, do escapamento, do escapamento, eu gostei cara, é um carro bem interessante, bonito, ele tem um ar jovial, consumo deste cara, 11,9 na cidade, 14,6 na estrada, 8,4 no etanol, 10,2 no etanol na estrada, retrovisor rebatimento manual, nossa, é bem levinho cara, muito, muito leve, detalhe do porta-malas, vou mostrar aqui para vocês, bom, vou mostrar para vocês, a parte do porta-malas, clicando aqui duas vezes, ele já libera o porta-malas, olha aí, o detalhe da câmera de ré, uso da placa, não tem, ah, tem sim aqui, tem sensor de estacionamento, na parte de trás, essa parte aqui, é pintada em prata, fosco, e aqui você tem a parte do, porta-malas, do Fastback, 600 litros, bastante espaço, olha isso, detalhe aqui, do step, e tem LED, tem LED no porta-malas, tem LED no porta-malas, eu podia botar na placa, vai ficar bem bacana, vou mostrar aqui para vocês, a parte de trás do carro, o espaço traseiro dele aqui, temos esse detalhe aqui na porta, tem tecido aqui na porta do carro, olha os bancos cara, os bancos do carro, são rebatíveis, e bipartidos, deixa eu entrar aqui, senão acabou, vocês não estão escutando nada, e olha que legal, já nesta versão aqui, nós temos saída, de ar condicionado, na parte de trás, saída de ar, e saída USB, olha que legal, já nesta versão, nós temos esses sistemas, aqui na parte de trás do carro, então já é uma versão, que oferece bastante, para quem vai ser, proprietário deste carro aqui, o espaço aqui para o teto, é um pouco, próximo, porque é um carro, com caimento cupê, mas eu acho mais, espaçoso aqui atrás, do que no Nivus, tá bom, olha isso, detalhe aqui das portas, vitro elétrico, tem aqui o porta garrafa, aqui é o logo da Fiat, bem interessante, então comenta aí, o que vocês acharam, do Fiat Fastback, essa versão audace, vou mostrar mais para vocês, lá, na parte da frente, temos regulagem aqui, de cinto, olha isso, chave presencial, um toque aqui, na maçaneta, ela já trava o carro, coloquei a mão, ela já destrava o carro, cara, bem legal, olha o pé no freio, muito bacana, vamos ligar aqui o ar dele, calor, temos aqui, detalhe da multimídia, touch, temos as funções aqui, da multimídia, detalhe aqui, da climatização, apps, quando você está com o telefone pareado, aqui, configurações do carro, você consegue ver tudo aqui, na central multimídia, espelhos, câmera, porta, trava, detalhe das luzes, e aqui, os apps, você vai conectar aqui, bem bacana, que carro, muito legal, bem interessante, a proposta do Fastback, realmente, ele chega para concorrer, com um cenário que a FIT, tentando concorrer, que é Chevrolet Track, Nissan Kicks, Nivus, ele tenta, abocanhar esse público, T-Cross, por exemplo, eu acho esse carro maior que o Nivus, que o Nivus, é com o Nivus também, ele parece ser maior, ele parece ser mais alto também, ele traz essa sensação, de que o carro é mais alto, até por conta do capô, olha só, quando você está dirigindo ele, olha o capô aqui, você vê o capô, pegando essa parte aqui, já no Nivus, você não tem, esta visibilidade do capô, você não vê o capô do carro, então é isso, eu vou desligar o carro aqui, espero que você tenha gostado do vídeo, já deixa o like, interessados em Fiat, procura o Fernando, aqui da Aurobarra, contato na descrição do vídeo, fala que veio através do canal GarajRJ, olha isso, cliquei aqui, já travou o carro, se inscrevam no canal, estamos com a meta de 50 mil inscritos, falta muito pouco galera, vocês são feras, somente agradecer a cada um de vocês, Instagram no canal, na descrição do vídeo, muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, e valeu!